Rapaziada, vídeo novo do Geimão. Cara, tá começando uma briga, tá? Hunters contra a mitologia Caetano. Isso aí é bizarro, tá? Mas é verdade. Sério, eu não consigo entender. Só tem a gente aqui na casa. Por que a gente não pega... Mano, chama umas pessoas pra gente poder fazer uma festa. A gente pode fazer pra animar uma dança das cadeiras. Vai, Paulinho, o som na caixa, pai. Vai, girando, girando. Isso aqui é reprise? Bora. Ai, cara. Olha. Por que tá triste? Ah, mano. Eu chamei mais um convidado. Sério? É. Cara, tudo começou. O Geimão chamou uma menina. Só que o pai desenrolou. Daí o pai ficou lá com a menininha lá. Ah, tá ligado? Bagulho normal. Bagulho flui, papo vai, papo vem. E daí? Aí você sempre chamou o Boto pra festa. Tipo assim, uma hora vai dar certo você com alguma menina. Poxa, mas toda menina autástica dá em cima. É exatado. Tem que cortar o fio fio deles. Cortar o... Ah, pronto. Cortar o fio fio. Mano, pô, tava tão legal. A gente tava... Imagina o seguinte. A gente tava se divertindo. Agora esse povo, tipo, sempre brigando. Sempre culpa do Tassi. Poxa, velho. Por que ele fez isso? Eu não consigo entender, sabe? Bom... Pô, o geimão é mó lerdão, cara. Nunca fico com uma mulher, agora a culpa é minha. Ele chega e pede pra mulher, pra eu dar em cima da mulher, eu dou em cima da mulher, quer ficar comigo, aí a culpa é minha. Aqui pra você, ó, geimão. Muito. Ah, que bom, mano. Porque olha, eu quero só pá, sabe? Tipo, eu só quero que os guiões estivessem perfeitos. Porque eu nunca fiz uma festa aqui, sabe, gente? Tipo, minha primeira festa teve briga, cara. Minha primeira. Vai ser 880, ou vai ser muito top, ou vai ser o pior dia das nossas vidas. Ah, vai tomar no cu, Casas Bahia do caralho. Quanta gente no teu cu. Stephanie, como assim? Não, só espera chegar. Oxi, eu não tô te entendendo. Relaxa, tá comigo, tá comigo. Ah, não, Stephanie. O que é aquilo, amado, Stephanie? Stephanie do céu. Olha, gente, eu quero já falar já. Eu não tenho nada a ver com isso. Juro por tudo. Eu não tenho nada a ver com isso. Não tenho nada a ver com isso. Olha, eu... Eu? Eu, sacanagem? Eu, sacanagem? Olha lá quem tá indo cumprimentar. Você acha que é ele? Mano, Stephanie chamou o Boto pro rolê. Eu nem sabia que os caras tinham briga. Daí eu comprei a briga do esquilo, que eu sa... Pô, é foda. Mas a casa é dela. A casa é minha. Ai, Deus do céu. Espero que não acabe a confusão. Oi, nada. Toda paz, pô. Paz. Toda paz. Paz é amor. Ó, vem ele. Paz é amor. Aham. O cara que trabalha pro Léo Dias, o Lomba, fofoqueiro. Deus do céu. Eita. Não, não, não. Não chegue entrosando, porque eu vi os bagulho, eu reagi as paradas lá. Juro dentro da minha ca... Gente, é... Você falou que era paz. Eu também. Segui. Ai, meu Deus do céu. Eu posso falar? Eu posso falar. Gente, ele tá na minha casa e ele... Todo mundo aqui tá bem vindo. É, tudo bem. Ele tá nessa casa, mas você acha sério que ele tá dando em cima desse tempo? Que dando em cima? Ela fez um vídeo dando em cima e que meia, ela tá... Ela tava com diarreia. Olha, ele também não dá pra entender isso aí. Se ela tinha... Se ela tinha aqui, que devia ser a ofendida, tá? Que virou amiga dele, tá problema? Você tem que megar com o teste, porque eu já vivi dia deitado com ela, não comigo, mano. Ah, ah, você vê? É, tudo sobra pra mim. Se eu não faço, me critica. Se eu faço, também me critica. Então é coisa valente do que eu quero. O que é isso, tá no YouTube? É pra que eu não mando cuidar, mano. O que é isso? É de caminhão e não dá pra brigar com a esposa, Valô. Gente, é... Eu chamo vocês pra eles se divertirem. Esse cara aqui, ele bateu a isquinha. Ô, bata, bata, bata. Valô, o que é isso, Paulinho? Valô, tô preparado, né? Ele bateu a isquinha. É um babaca, Lombardi. Ele trabalha pro Léo Dias. Caralho, o bagulho esquentou a isquinha. Ele ficou pouto. Vem sozinho, passando a isquinha. Eu sei que sempre trazer o Léo. E esse aqui, ele trabalha pra choqueir. Ele trabalha pra choqueir esse aqui, ó. Tem moezinho de prédio. Tem moezinho de prédio. Tem moezinho de prédio. Tem moezinho de prédio. Tem moezinho de prédio, filha. Tá maluco. Eles não tem peito que serão, não, filhosa. E você tem? Ei, você tem peito? Ei, você tem? Olha isso, botão armado. Barriga de... Barriga de javali. E armado, viado. Você tá louco? Aqui não é lugar, não, Roboto? Ei, eu tô aqui, não, rapaz. Tá louco, viado. Ele sacou uma arma. Faz alguma coisa agora, Valentão. Pô, não sabia que os caras andavam armados, mano. Achei caçador de lenda. Aí o cara veio armado no bagulho. Tá louco, tio? Como é que você chama? Você é de noção? Vai andar armado na sua casa. Não vai fazer nada. Deixa eu pegar na pistola. Ah, vai tomar no cu. No meio de uma treta, uma imbecil pede pra pegar na pistola. Ah, ela não faz negócio, pô. Quem é o Sepfony? Quem é o Sepfony? Ô, quem é o Sepfony pediu na pistola? Tá, você sai daí. Senão você... Só vou dar uma confusão com você também. Você que se comporta, por favor, vocês também. Olha, gente... Você escutou? Você escutou? Você escutou? Se você escutou... Mano... Cara, você escutou. Eu vi! Ela acabou de falar... Deixa eu pegar na tua pistola. É na pistola que ele tá na mão. É aquela coisa de arma, mano. Cara, você também é bem gado, né? Eu também não tinha botar a tua pistola pra ela. Eu não sei. Caraca todo dia. Que que é isso, Cauã? Cauã tá com três pistolas na bermuda, viado. Ô, 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 irmão. Olha, eu... Você arrumou essa festa, você corrige isso aí. Eu? Mano, a culpa é da Stephanie. O Stephanie que chamou o povo no maior germão, mano. Ele tá gravado, o bagulho. Tá gravado. Gente, olha... Ah, tá aí. Olha que vergonha, mano. Mó pancadão acontecendo. Briga aí. Chega o esquilo. Mongoloide. Uma puta, uma Nerf. Fode tudo, viado. Acaba o respeito. Deixa eu falar agora que ninguém tá deixando falar. Quero deixar muito bem claro que eu queria fazer uma festa em harmonia, tá, gente? Para reunir meus amigos. Aí o problema aconteceu porque o Taspo é um talarico e eu falei que eu tava conhecendo uma menina. Bem que eu não deveria convidar você. Aí você já começou a dar em cima dela, irmão. Primeiro ponto, errado. É o instinto, para de coberta. Mano, é o instinto de salvado. Vem cá, mano. É o instinto masculino. É o instinto masculino. É o instinto do homem que tá em cima mesmo. Vixe, mano. Mas continuando aqui, a coberta. E o segundo ponto, o Boto, eu não tenho nada contra ele. Mas agora eu vou ter um pouco, né? Mas enfim. Quem chamou o Esquilo foi ela. Ela falou. Tô brigando com o cara, apanhando lá. Amor. Amor. Amor no teu cu, mano. Dois fingidos. Você vai tocar o quê, Esquilo? O maior lutador do Brasil. Que susto, né, Esquilo? Olha, é o seguinte, gente. Olha, para a gente ter um acordo aqui entre nós. Esquilo e Boto, para a gente ficar em paz. Vamos, sei lá, paz e acabou toda a discussão. Não tem paz, sei lá. O que faz com o meio nex aí, ô? Você tem que não sabe. Sai fora com esse cabelinho. Parece que ficou que fã. Não vai meter o louco, não. Não vai meter o louco, não. Não vai meter o louco, não. Não vai meter o louco. Não vai meter o louco, não. Não vai meter o louco. Parece um piloto da família. Eu só faço, só sei lá, paz. Quando ele sair do braço comigo, mano. Vai, ô, policial disfarçado. Você vai sair do braço. A sua briga é com ele, não com ele, cara. É com eles todos, velho. É com eles todos que colocaram paz. E eles ficam tirando você toda hora, filho. Mas eu só quero paz, cara. Não sabe brincar. Você sabe esse que é grande. Seu filho não sair para a gordura chegar aí no estômago. A gordura... A gordura... A cirurgia... Ah, 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 ah. O cabelo rolado, hein? O cabelo, irmão. O cabelo, irmão. O cabelo, irmão. Gente, gente, ô, 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 ô. Calma, boto. Calma, boto. Calma, boto. Calma, boto. Caralho, o bagulho apertou, viado. Apertou o bagulho. Calma, calma. Olha. Gente. Gente, não. Não, não. Calma. Ai, meu Deus. Meu Deus. Vai, caô, idiota. O caô apanha rindo, ó. Vai tomar no pulo. Calma, gente. Meu Deus. Faz alguma coisa, Cáspio. Faz alguma coisa, Cáspio. Meu Deus. Gente, acabou a festa. Meu Deus. É melhor parar de gravar. Faz alguma coisa, o meu irmão pra cima de três obesos, viado. Dois. Meu Deus. Para. Vai, cara. Vai. Pega aí. Meu Deus. Cáspio, por que que eu faço? Pega aí. Começa, irmão. Olha o esquema, gente. Quase deu. Mais uma vez, você me arrumou uma treta aqui na minha casa. Tudo por causa do Jayman. Meu Deus. Meu Deus. Ô, sério. Deu por hoje, galera. Vambora. Vai, vai. Traz eles pra sua casa. Eu que não fui. Não foi não, meu filho. Fica aí, por favor. É melhor vocês irem embora. Ai, meu Deus. Olha o pinguim. Pinguim de Madagascar. Só sabe andar de lado, parece um cara... Vai embora. Tchau. Vaza. Eu não tenho nada a ver com isso. Tá. Rala-se. 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 Não. O bunda de macaco, não. O bunda de macaco, não. Não. Viado. Esse obeso me pegou. Ele só me deu um atalho. Olha a cor que eu fiquei, viado. Pronto, lamba. Acabou. 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 Ai, meu Deus. Matou o tráspio. Mano, só um beijo na boca pra curar. Mano, deu um apagão. Ficou tudo preto na minha mente, por juro. Dez, cinco segundos. Mas achei que ia ver Jesus, mano. Só um beijo na boca pra curar. Chega. Chega, meu Deus. Larga. Larga. Larga, meu Deus. Gente do céu. Que que é isso? Chega. Chega. Chega, gente, meu Deus. Ai, mano. Tráspio. Dá um beijo na boca dele, igual a princesa pra curar o príncipe. Dá um beijo, alguém. Dá um beijo, alguém. Dá um beijo, alguém. Esquilo vai beijar sua boca. Caralho, gente. O beijo foi do esquilo. Ah, vai tomar no cu. Nem fudendo. Nem fudendo que o beijo que alguém foi do esquilo, não foi da Paty. Ah, puta que pariu, viado. Eu ainda acordei. Ah, o esquilo é gay, mano. O esquilo é gay, mano. Não, ele tá vivo já. Ele acordou. Acordou. Acabou. Acabou. Acabou esse vídeo. Concelou, concelou. Acabou. Acabou. Deixa ele, gente. Não, acabou o visto. Isso aí, louco. Deixa o like e se inscreve no canal. É nóis, troca.